E olha, de Brasília vamos a São Paulo, porque hoje é dia mundial de combate à poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Júlia Ballarini traz ao vivo as informações pra gente. Júlia, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a você que nos acompanha. A poliomielite que causa a paralisia infantil pode ser fatal e está eliminada no Brasil há 25 anos. Mas pra que isso continue, as pessoas têm de vacinar seus filhos. E é tão simples, né, Renata? A vacina é uma gotinha e faz parte do calendário nacional de vacinação distribuída em postos de saúde em todo o Brasil. Ela deve ser aplicada aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade e até aos 5 anos. As crianças devem receber doses de reforço anualmente. Mas há um alerta. Segundo a Fiocruz, desde 2015, a cobertura vacinal está abaixo do mínimo, que é considerado seguro, né? Recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 95%. Fora desse patamar, a população não pode se considerar protegida. Em 2020, ela somou 76,2% e no ano passado, 69,9%. Este ano, a campanha de vacinação, que foi no mês de agosto, teve de ser prorrogada, porque apenas 63% das crianças tinham sido vacinadas. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Júlia. Obrigada. Obrigada.